A tradição se repete! Coloca o capacete que lá vem pedrar! Domingo dia 4 de dezembro, venha comemorar os 18 anos do Salvação Esporte Clube da Vila de Guajará! Às 10 horas, torneio de futebol em disputa de 600 reais! Em seguida, festa! Muita festa com Léo Brenner, forró do Ricardão e show com a melhor banda do Norte do Brasil! Banda Amazon Beat! É isso mesmo! Banda Amazon Beat! Com o navio Amanda Letícia, sairá sábado meia-noite de frente da matriz, com o musical Vivo a Bordo! Ângela, meu anjo! Desça, todo mundo vai! Desça, todo mundo vai! A melhor parte de mim é você! Ângela, não me dôde minhas bocas!